Boa tarde, estou aqui para falar um pouquinho sobre a agricultura sustentável. A agricultura sustentável é um conceito usado para definir a agricultura e a sustentabilidade. Para que a agricultura sustentável venha a ser uma realidade, é preciso adotar algumas práticas, como diminuir o uso de adubos químicos, fertilizantes e pesticidas nos alimentos. Os benefícios de agricultura sustentável, a produção de alimentos saudáveis de maior qualidade, sustentabilidade e baixo impacto ambiental, manutenção da biodiversidade, uso de adubos, compostagem e minhocultura. A alimentação saudável traz muitos benefícios à saúde, como controle de peso, aumento no rendimento de trabalho, aumento de memória e da concentração. A alimentação saudável e sustentável deve estar relacionada à produção de alimentos que protejam a biodiversidade e promovam o consumo variado, resgatando alimentos e preparações e hábitos culturais tradicionais. Os benefícios da maçã. A maçã é a primeira da lista dos alimentos saudáveis, pois é rica em fibra, vitamina C e numerosos antioxidantes. As maçãs são muito saborosas e perfeitas, até como lanches. Oi gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a beterraba. A beterraba é um vegetal que tem vitamina A, B, C, sódio, zinco e potássio e também atua na prevenção de doenças. Algumas fontes da batata são o zinco, magnésio, fósforo, cálcio e ferro. Essas são as fontes da batata. Além de algumas fontes da batata, ela ajuda a manter a força e a estrutura óssea. O tomate, ele é uma fruta, mas ele normalmente é utilizado como vegetal. Ele contém vitamina C e ajuda a prevenir o câncer, principalmente o câncer de próstata, por conta de uma boa quantidade de licopeno, que é normalmente encontrado quando é consumido em forma de molho. A agricultura sustentável é um meio consciente de produzir alimentos. Terra, plantações e sol são os principais elementos. Aprendendo a respeitar, através de agricultura sustentável, no Nordeste, a terra é alegria, para acolher e conquistar. Legumes, verduras e frutas nós devemos comer, no inverno e no verão, para nos fortalecer. Alimentação saudável evita certas doenças, pois a dieta alimentar pode as mesmas evitar. Prevenir é melhor do que remediar. Alimentação saudável tem o seu valor nutricional, com fibras e sais minerais, ferro, cálcio e vitaminas, favorecendo um poder natural.